A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa do Rio de Janeiro continue pagando a complementação de aposentadoria a três ex-funcionários. Em recurso do TST, a empregadora pediu a suspensão do benefício por entender que o cálculo feito estava errado. O caso foi julgado pela terceira turma depois que um recurso foi ajuizado no Tribunal Superior do Trabalho, questionando a decisão da segunda instância. A empresa é de gases industriais no Rio de Janeiro e questionava o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho. Nele tinha ficado determinado que três ex-funcionários continuassem recebendo a complementação da aposentadoria, que tiveram por quase 10 anos. O benefício foi pago a dois engenheiros e um advogado, referente à dedicação exclusiva deles à empresa ao longo de 30 anos de trabalho. Isso aí já foi um direito adquirido, uma questão de boa fé que o trabalhador se aposentou e conta com isso no seu complemento do seu salário. Não pode mais ser retirado a partir do momento que existe uma habitualidade de complementação. O processo conta que a empresa queria a suspensão do benefício porque o complemento da aposentadoria teria sido disponibilizado depois de um erro de cálculo. Além disso, um desconto também era feito no contra-cheque dos profissionais para diminuir a suposta dívida. Se os contratantes ou os envolvidos estavam durante todos esses anos agindo de boa fé, não há o que se falar em alterar o que já vinha sendo feito. O advogado explica que a consolidação das leis do trabalho deixa claro que a proteção ao empregado não pode ser afetada, o que foi levado em consideração na decisão dos ministros da terceira turma. Se um trabalhador está recebendo um adicional, seja ele pelo tempo de serviço, exclusividade, essa coisa toda, não tem como posteriormente isso ser retirado da sua folha de pagamento. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra, ainda destacou que o Código Civil também não foi violado, já que as diferenças devidas foram apuradas de acordo com o cálculo correto previsto no regulamento.